Na semana passada, alunos e professores das ciências médicas ofereceram atendimentos de saúde em uma emissora de televisão da capital. Veja como foi. Os atendimentos fizeram parte da semana interna de prevenção de acidentes do trabalho da emissora. Aferição de pressão, testes de glicemia, avaliações e orientações nutricionais e de postura foram alguns dos serviços oferecidos ao longo do dia. Os funcionários também assistiram a palestras sobre diabetes, hipertensão e doenças ocupacionais relacionadas aos profissionais de TV.